A Prefeitura de Governador Valadares abre inscrições para a designação de servidores para a Rede Municipal de Educação. As inscrições começam na segunda-feira, dia 28. Outros detalhes com o repórter Miguel Brás. Miguel. Pois é, Saulo, como foi dito, as inscrições começam no dia 28 a partir de 6 da noite e vão até o dia 9 de dezembro. As vagas são para assistente técnico de secretaria, auxiliar de serviço público, monitor de apoio à educação, pedagogo escolar, professor municipal nível 2, tradutor e intérprete de libras e secretário escolar. O candidato poderá efetuar até três inscrições de livre escolha, mas deve observar no ato de designação as normas vigentes para o acúmulo de cargos. As inscrições deverão ser feitas no portal da CEMED, www.cmedgv.com. A divulgação do resultado final de classificação será no dia 20 de dezembro. Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite. Bom descanso para você.